Corre aqui, rápido, corre aqui, assiste aqui, vem ver, rapidão, corre aqui moço, vem ver, Corre aqui, vem ver, eu peguei um bichão aqui, rápido, rápido, jacaré morreu aqui, corre moço, você está com falta, corre, peixe elétrico, jacarézinho vindo, louco meu, vai, 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 filma, filma, estou filmando, Nossa, pode estar dentro d'água, olha o jacaré, olha o jacaré, olha o jacaré, olha o jacaré. Olha aí, está longe ainda. Não, não deu não, pega no meio dele. E durece o braço. O ex-amor vai pegar agora no peixe elétrico vivo. Vai lá, ex-amor. Vai lá. Vai, pode pegar, não está dando choque. Ai! Não! Il wat ele se enterrou. É! Ah! Ai, dá choque, dá choque! Que porra é essa? Ai! Deu choque? Ainda bem que tá filmado! Deu choque mesmo! Meu irmão não merece! E aí, como é que nós vamos fazer com essa merda? Mas tem que cortar a linha! Bicho! Que caralho! Mas tu também foi pegar ele com o dedo?